Então, vamos lá. A mídia toda hoje fala muito desses caras, são os candidatos a presidente. Mas o que eu aprendi, que não são realmente esses caras que estão decidindo o que acontece no Brasil hoje. Ou seja, esse voto aqui não tem tanto poder de mudar a sua vida. A grande questão está aqui atrás, num lugar que às vezes a gente não dá muita importância, que é o voto nos senadores e deputados. Muitos desses caras simplesmente não deixam o seu presidente eleito fazer aquilo que ele se propôs. Ou cobram caríssimo para deixar ele fazer aquilo que ele precisa. É a negociação entre o seu presidente e esse cara que joga o país inteiro na lama. Então, eu entendi que o nosso foco agora tem que ser principalmente esses caras, deputados e senadores. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, no Brasil, qualquer presidente eleito vai ser refém de negociações com um grupo político chamado Centrão. Funciona assim, eu pesquisei que para aprovar qualquer projeto de lei, hoje, no Senado, você precisa, no mínimo, 129 deputados. O Centrão oferece 145 votos em bloco, no mínimo. E quando ele se associa ao PMDB, o MDB, hoje, né, que é muito comum, eles conseguem 301 votos. Ou seja, se você não negocia com o Centrão, você está ferrado. E o grande problema é que o Centrão, de uma forma geral, não está comprometido com as reformas urgentes e reformas gerais e profundas que o país precisa. Eles estão comprometidos com grupos, grupos econômicos, grupos religiosos, com conterrâneos, com amigos, com a turma deles. Eles têm uma visãozinha curta, de interesse. Eles obrigam o presidente a colocar um amigo deles, desqualificado, numa função vital para o desenvolvimento do país. Eles impõem aos governantes a prática do toma lá, dá cá. E é isso que tem que acabar. Aí sim, essa eleição é uma oportunidade única e vital de mudar essa composição de forças dentro do Congresso Nacional e promover, assim, uma dedetização radical desse tipo de político, que é o tipo de político hoje associado ao Centrão. E na prática, como é que eu faço? Bom, eu simplesmente não vou votar em ninguém que esteja num partido associado ao Centrão. Ah, mas o fulano, fulano é tão legal, vou votar no fulano porque ele é muito bacana, eu gosto dele, eu conheço ele. E ele não queria fazer parte desse esquema, né? Ele não gostaria, não, mas ele está ligado a um partido do Centrão? Não. Então, é um momento para ser radical assim, porque qualquer voto que você der no Centrão, você vai estar fortalecendo hoje esta política do toma lá, dá cá. Se conseguirmos, nós eleitores brasileiros, nesta eleição, realizar essa virada no jogo de forças dentro do Congresso, qualquer presidente que assumir, terá muito mais facilidade para construir um país decente para mim e para você. E a boa notícia é que existe opção. Sim, existem partidos de ideologias diferentes que não estão alimentando esse esquema do toma lá da cá no Congresso. Você tem opção. Então, simplesmente eu vou colocar aqui os nomes dos partidos ligados ao Centrão e vou pedir para você não votar em candidatos deles. E vou te pedir também para passar essa informação para frente, porque nesta guerra aqui, que vai definir o nosso futuro, a arma mais poderosa agora, antes das eleições, é a informação. Então, muito obrigada. Tchau. Tchau.